Falando que ela vai desmanchar a barraca. Esta cena é comum na Praça da República, próximo à rodoviária no centro de Campos. Moradores de rua, diariamente, entram em atrito com os guardas municipais. Se for cernê que fecharam, se for cernê, o guarda que fecharam o portão. Já instalaram duas barracas em frente ao segundo portão de acesso à praça. E segundo os agentes, consomem drogas no meio da rua. O coordenador do grupamento de proteção social diz que o trabalho diário é difícil. E a maioria deles, quando encaminhados para abrigos da cidade, retornam às ruas dias depois. A situação aqui é uma praça pública e os próprios moradores de situação de rua vieram e deterioraram a praça, correto? E a gente está aí tentando, junto ao poder público, melhorar. Já visto que devido à situação financeira da prefeitura no momento, a gente está tendo uma certa dificuldade. Mas o trabalho vem sendo feito, as assistentes sociais da prefeitura de Campos vêm e fazem o cadastro. Só que ocorre uma resistência muito grande desses moradores em situação de rua, de não querer ir para os abrigos que são prontos para recebê-los. Eles insistem em permanecer na rua e não querem receber todo o apoio que a prefeitura tem para dar aos mesmos aí. Aqui dentro da praça, a permanência dos moradores de rua não é permitida. A guarda municipal trabalha em dois turnos, 24 horas por dia. Ainda segundo os agentes, a maioria dos andarilhos são oriundos de outras cidades. Inaugurada em 2011, a praça recebe diariamente a presença de varredores. Lá dentro, a sede da Secretaria de Família e Assistência faz atendimentos à população e uma pista de skate é frequentada por dezenas de jovens. Do lado de fora, a tradicional Feira da Roça, que acontece sempre às terças e sextas, segundo o coordenador, é prejudicada com a presença dos moradores de rua. Tem um problema daqueles que ficam armados ali durante a noite, com aquelas tendas, aquilo ali, visualmente não é legal, né? Para a estrutura toda da praça e da feira não é diferente. Os vendedores que chegam ainda de madrugada para a montagem das barracas reclamam da falta de segurança. Silvio diz que além da iluminação precária, os moradores de rua também ameaçam os feirantes. A gente tem o receio, né? Você chega aqui duas, três horas da manhã e você não tem nenhuma segurança aqui. A gente fica à mercê, porque eles chegam aqui pedindo as coisas e tentando, às vezes, distrair a gente para apanhar as coisas. Tem clientes aqui que chegam às cinco e meia, seis horas da manhã. Eles realmente ficam temerosos, mas vai passando o tempo, vai tendo mais movimento e fica mais segurança aqui. Acho que precisaria ter um efetivo de guarda municipais aqui para dar essa proteção da gente aqui de manhã, porque você está armando as barracas e não sabe quem é que está perto de você aqui. Na noite do último dia 11, um homem foi assassinado dentro da praça. De acordo com a polícia, a vítima, identificada como Jorge Amaro Rodrigues, de 25 anos, levou dois tiros, um no peito e outro no rosto. O tráfico de drogas vem crescendo de forma exorbitante no país e em todo lugar. Inclusive, aqui na cidade de Campos, do mês de janeiro para cá, o grupamento GPS da guarda já fez 16 apreensões aqui de tráfico nessa praça. São pequenos fússios que acontecem na praça. Eles, na maioria das vezes, fazem uso de drogas entorpecentes e, sob efeito dessas substâncias alucinógenas, vem causar assaltos e coisas parecidas desse tipo, dando trabalho à segurança pública da cidade.